Na manhã desta sexta-feira, a rua Sonho Meu foi tomada pela tristeza dos moradores, amigos e parentes do seu Paulo Alves Bezerra que está sendo velado aqui na residência dele, nesse local onde ele morava há mais de anos. O homem que foi assassinado na tarde da última quinta-feira recebeu várias homenagens de amigos e familiares aqui no local. Nós entrevistamos uma sobrinha dele que falou com a nossa equipe de reportagem e deu detalhes sobre essa notícia na qual receberam. Estávamos em casa, cada um nas suas casas e ele como de costume tinha ido trabalhar, tinha voltado há pouco tempo a trabalhar. Ele esteve bem doente, estava se recuperando e foi como aconteceu o ocorrido, infelizmente. E ao receber a notícia foi só tristeza mesmo, porque não tem nem palavras para descrever o que sentimos. A nossa mãe tem 85 anos, ela recebeu a notícia, ela teve que os filhos se reunirem para dar a notícia, não foi fácil. Ela esteve aqui na madrugada, ficou aqui ao lado do filho e ela gritava querendo ir no lugar dele, que era para Deus ter levado ela, que está idosa. O enterro está marcado para as três horas desta sexta-feira no cemitério Parque Tarumã, que fica na zona oeste da capital amazonense. Aqui no local está o filho dele de 25 anos, totalmente abalado com a notícia e com o fato. Ele que tem 25 anos de idade é o único filho, além da mãe dele que também está totalmente abalada. Agora, eles aguardam a resposta da polícia para que haja justiça quanto ao caso do seu Paulo, que foi mais uma vítima da criminalidade.